Feliz, me harias muito feliz Sita-me, eu não poderia ser assim Sita-me, é tarde no meu prato Me haria tudo, 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 tudo para mim Te quero tanto, 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 tanto Cada dia um pouco mais Que ela atraviesa, que ela atraviesa Te quero tanto, 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 tanto Que na minha vida, na minha vida E aí eu te quero tanto, 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 tanto Que na minha vida, na minha vida Que na minha vida, na minha vida Que na minha vida, não poderia ser assim Tchau.